E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ocultar conversas no WhatsApp. Então, eu vou mostrar uma forma em que você consiga esconder as suas conversas sem precisar instalar nenhum outro WhatsApp ou algum aplicativo externo, tá? Então, a gente vai entrar no próprio WhatsApp e você vai entrar na parte onde aparecem as suas conversas e os seus grupos, tá? Aí você vai visualizar essa conversa ou grupo que você quer esconder e vai selecionar essa pessoa, ó, dessa forma aqui. Em seguida, você vai clicar nos três pontinhos na lateral e vai escolher a opção trancar conversas. E aí, quando você tranca essa conversa, ó, ele informa trancar e ocultar conversa. Lembrando que para visualizar essa conversa, você tem que apresentar o seu reconhecimento facial ou impressão digital. Vou clicar no continuar, ó, digital. E a conversa está trancada, tá? Agora, para você visualizar essa conversa, você tem que tocar no fundo da tela e arrastar para baixo. Porque se você fecha o aplicativo e abre novamente, a categoria some, tá vendo? Então, não fica parecendo que tem nada ocultado ou trancado aqui. Então, para a gente visualizar, a gente toca na tela e arrasta para baixo. Que aí aparece aqui, conversas trancadas. Você coloca digital ou... Você coloca digital e ele vai mostrar as conversas trancadas. Para tirar a pessoa daqui, é a mesma coisa. Três pontinhos e destrancar, tá? A partir daí, é só isso. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.